Nós não somos ricos, mas eu garanto de todo o coração que somos felizes e afortunados. Peixes, dinheiro, amor, família, amigos. E esses dias e noites cheios de estrelas que ilumina esse paraíso que é o Bom Jardim. O que mais a gente pode pedir? Bom Jardim e o Dom Jardim. Música 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 Esse foi o momento Que a onda veio pra cima da gente Música Olha só Eu achei que a onda tivesse levado Meu celular, molhado ele Fui dar uma verificada Teve alguns Pingos em cima dele Mas não molhou o celular, graças a Deus que não molhou E continuamos o vídeo Os vídeos Continuamos o vídeo E Nesse momento eu fiquei muito nervoso Porque a gente não esperava Essa onda, já o seu mundi A gente estava se lavando Na hora que ele olhou pra frente dele Ele viu aquela onda e se segurou no barco Ele só deu Um alerta Aí eu me toquei logo Aí me segurei também Porque se não fosse isso Eu teria Sendo lançado ao mar Um abraço Um abraço Deixa um like no vídeo Tá bom? Música 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 Bom dia mais uma vez Bom dia Seja bem vindo ao meu canal Bom dia É mais um dia de pescaria Hoje Saímos Hoje lá do porto Era 4 horas da madrugada Agora estamos aqui Deixa eu ver a hora Aqui a hora é É 6 e Agora é 6 e 15 da manhã Pois é Agora são as São 6 e 15 da manhã Estamos agora aqui Com esse Esse sol maravilhoso aí Olha só Olha a lindeza Olha só A saída do sol Que Deus abençoe Hoje o dia de vocês Tá bom gente? Deus abençoe a manhã de vocês Um bom café da manhã Um bom trabalho A todos vocês Tá bom? É o que eu desejo A todos vocês Deixe um like no vídeo Tá bom? Desde já Um like no vídeo Inscreva-se no canal Açone o sino das notificações Pra não perder nenhum Nenhum vídeo do Do canal novo Tá bom? E já já Fala com vocês Tá bom? Deu quanto de braço? Quarto braço Deu quatro braço Deu quatro braço de Aqui no marzão Aqui Agora vamos lançar A rede ao mar E com algumas horas Das notificações Para vocês Sempre estarem atualizados A novos vídeos Do canal Tá bom? Receber os novos vídeos Tá bom gente? Um abraço A todos vocês De casa Tá bom? A todas as As mãezonas Que estão hoje Nas suas casas Preparando seu café da manhã Para seus filhos Para seu marido Tá bom? A rede já foi ao mar Que Deus abençoe Deus abençoe Essa rede Para Possa Entrelaçar Bastante peixe Na rede Se Deus quiser Olha só gente Como Deus é bom E compassivo É só a gente ter paciência Aguardar um pouco mais Olha só Deus nos Deus nos dá Nos dá a oportunidade De conseguir Conseguir as duas oportunidades Olha o peixe veio Olha só Isso aí já veio Opa Tá vivo Ainda tá vivo Sacando Pois é gente Aí Se entrelaçou na rede Aí tá aí Já veio isso aí E olha só Esse peixe aí Esse peixe Como vocês estão vendo aí Esse peixe é chamado de Robalo Ou Camurim Aqui na nossa região Nós chamamos de Camurim E na região Demar do Brasil todo Chamo de Robalo É isso aí gente Entendeu? Peço a vocês Que deixem um like No vídeo Tá bom gente? Deixa um like Inscreva-se no canal Açone o sino Das notificações Pra vocês ficarem Sempre atualizados A novos vídeos Do canal Um abraço E Deus abençoe Agora é hora Do nosso café da manhã Uma vitamina Uma vitamina De abacate Olha só Um abacate Vou dar um pouco Pro seu mundinho também Pra ele se fortalecer Nesta manhã Pra gente pegar Agora o nosso Nosso batente O nosso trabalho Da pescaria Nós temos que nos fortalecer Tô colocando no copo dele Um pouco do abacatada Pra ele ficar forte Também se ficar com energia Pra mais um dia Gosta mais de tomar café Olha o pãozinho Com queijo Presunto E presunto também Abacatada gostosa Isso aí gente Peço a vocês Que deixem um like No vídeo Inscreva-se no canal Acione o sino Das notificações Pra vocês ficarem Sempre atualizados A novos vídeos Do canal E Deus abençoe O café da manhã De vocês O trabalho de vocês Tá bom gente Um abraço A todos vocês Que as bênçãos de Deus Recajam sobre Todas as casas De vocês Tá bom gente Que Deus abençoe Todas as mães domésticas Que tá fazendo Seu cafezinho Bem cedinho Um abraço 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 Nessaczenia informações Para vocês Nessa vezes Não perder nenhum Para vocês Vídeo Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Com todas as notificações Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Inscreva-se no canal, tá bom? Vigia São Paulo. Dê um like especial aí, tá bom, gente? Isso aí, gente. Daqui a pouco, mais tarde, eu já falo com vocês, tá bom? Mais tarde eu falo aí. Já veio um bacurau. Tem que ter cuidado. É bom com a luva, não? Deixa ele ir primeiro. Olha aí, gente. Esse está sendo o resultado da pescaria, tá bom, gente? Olha só. Colocamos a rede ao mar, né? Lá no mar e pegamos esses peixes aí. Agora vamos pôr a rede em frente à Parainha, onde o mar está bem mais calminho para inteirar o boião, né? Para fazer um caldo para a família, tá bom? Aguarde aí, tá bom? Pois é, gente. Já tínhamos já lançado a rede ao mar aí em frente à Parainha, né? Enchamos aí nas Águas das Pedras para inteirar o nosso boião, né? Um pouco mais de peixe para inteirar mais o nosso boião, que vai ser feita a divisão dos peixes entre duas pessoas, né? Eu e seu mundi. Aí pegamos algum peixe. Se não me engano... Olha, veio uma pescadinha. Se não me engano veio uma pescadinha, um bacu. Também veio, se não me engano veio, deixa eu lembrar, acho que foi um camorim também. Peço a vocês que deixem um like no vídeo, tá bom? A gente deixa um like e inscreva-se no canal. Agora tá aí, abriu mais uma vez o freezer. Olha, veio aí, veio meio realmente, veio esse bacu aí, ó. Tá até vivo. Bacu. É esse bacuzinho, gostoso também. Feito no tucupio, ótimo. Uma pescadinha. Olha essa pescadinha. E esse camorim, tá até vivo, bem fresquinho, ó. Camorim, ó. Pra quem nunca viu camorim. Pois é, gente. Esse está sendo o resultado da pescaria até agora, né? E ainda tem mais, tá bom? Deixa um like no vídeo. Um abraço. E ainda tem mais. 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 um abraço. ao inscrito do canal. Alex Breno. um abraço. E ainda tem mais. E ainda tem mais. um... E ainda tem mais. ... Obrigado. 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 Pois é, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom, gente? Deixe um like no vídeo. Inscreva-se no canal para quem não for inscrito. Acione o sino das notificações. Pra vocês ficarem atualizados em novos vídeos do canal, tá bom? Obrigado São Paulo, deixa um like São Paulo, vigia Belém, Estado do Pará. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês pescadores também, dona de casa que prepararam hoje cedo, né? Pela manhã bem cedo, seu café da manhã para os seus esposos, filhos. Obrigado a todos vocês. E é isso aí gente. E espero vocês até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Um abraço a todos vocês. Olha, seu mundi. Um abraço à família do seu mundi também especial, tá bom? É isso aí gente, tá bom? Um abraço a família do seu mundi também, tá bom? Um abraço a família do seu mundi também, tá bom? Um abraço a família do seu mundi também, tá bom? Um abraço a família do seu mundi também, tá bom? Um abraço a família do seu mundi também, tá bom? Um abraço a família do seu mundi também, tá bom? Obrigado.